Sérgio Freitas veio de Betim, curtiu o carnaval dos belo-horizontinos e disse que se deixar todo ano ele estará aqui em meus foliões. Esquentando as baterias para o carnaval, blocos começam as festas nas ruas de Belo Horizonte. Este ano, de acordo com a empresa municipal de turismo Belo Tour, são esperados 3,6 milhões de foliões, número superior em 20% ao do ano passado. E tudo isso e muito mais você confere aqui no JS Folia. Lembrando que o seu carnaval é aqui. Eu tô linda, linda e leve, solta, doida pra queixar, não vou linda ali. Outro folião que aproveitou o máximo do viaduto Santa Tereza no último domingo aqui em Belo Horizonte foi o João Paulo, que também enviou este vídeo pra gente, curtindo o melhor do carnaval de Belo Horizonte. Envie você também o seu vídeo pra gente, 98212-6895. O regulamento completo com orientações para inscrição, listas de documentos e outros detalhes podem ser acessados nos links abaixo. Regulamento desfiles de escola de samba e desfiles de blocos caricatos. Inscrições até o dia 17, pessoalmente na Belo Tour, Rua da Bahia 888, Sétimo Dar Centro, Belo Horizonte. James Leary, Parque JS Folia, 2018 Rua da Bahia 888, Sétimo Dar Centro, Belo Horizonte.